Principalmente, agradecer todas as autoridades aqui presentes, principalmente na saúde As autoridades, principalmente aqui, o senhor, meu federal Ricardo Maia Minha deputada, Fátima Nunes, muito obrigada pela presença E são vocês quem traz para a nossa população os benefícios para ser trabalhado Obrigado a todos vocês por pensar em nosso povo Queria aqui dizer a todos, como o senhor Gladivão falou ali E alguns da oposição falam mal, é por inveja É por inveja de um grande cidadão, que é o senhor Mendonça Que foi ele quem primeiro trabalhou por essa terra, desde quando surgiu Heliópolis E ele nunca parou, trabalhou incansavelmente Por isso se tornou esse grande líder político do nosso partido, do nosso grupo Então, eles têm grande inveja desse cidadão Então foi, eu queria dizer que alguns que se diz líder da oposição Eles nunca pegaram o eleitor para levar até Aracaju, para levar até Salvador Para poder prestar assistência e atenção que merecem Então, senhor José Mendonça Eu quero só lhe agradecer por fazer essa bela gestão Só gratidão Por essa assistência que o povo de Heliópolis sempre precisou Que foi na área da saúde Eu estive no posto de saúde neste domingo E lá estava os funcionários Todos trabalhando E o povo que chegava ali sendo atendido Em pleno ano novo Onde, naqueles tempos As pessoas adoeciam E não sabiam para onde ir Chegava até as cidades vizinhas E lá, muitas vezes Eram recebidas com piadas Então, senhor José Mendonça Estive também Em Salvador Cheguei lá ontem E vi a grande maravilha Que é aquela Casa de Apoio De Salvador As pessoas Que ali chegam As pessoas que necessitam De saúde Que são acolhidas naquele ambiente E nunca existiam Então, aquilo ali Senhor José Mendonça Para nós É motivo de orgulho É motivo De agradecer E gratidão Gratidão E gratidão Muito obrigado a todos Obrigado.